Boa tarde galera, estamos retornando aí de Inácio Martins, nossa rodovia aqui 151, 153 acho que é, norte do Paraná, saindo lá de Inácio Martins, sentido Irati, descendo a serra aqui, hoje dia 26 de dezembro de 2014, são 16 horas e 5 minutos. Vou fazer um favor aí pro meu cunhado aí, levar uns colchões pra ele no carro dele, sempre tá ajudando a gente aí, então não custa dar uma mão né, nós estamos descendo a serrinha aqui, deixar o registro aí pra vocês, tá bastante calor, nublado mas tá calor, Vamos ver se lá na 277, acho que vamos pegar um pouco de trânsito aí, o pessoal que vem do norte do Paraná pras praias. Vistazinha bastante sinuosa, aqui eu já gravei a, as pastilhas, já gravei a subida, agora eu vou gravar a descida. Pra descer tudo que é santa ajuda. Sexta-feira, sexta-feira com cara de segunda. Mandar um abraço aí pessoal lá de Malé né, que estavam me cobrando aí, pessoal de Malé, São João do Triunfo, Santo Antônio da Platina, qualquer hora nós estamos passando por aí galera, fica frio. Nós andamos por tudo, só não dá pra andar tudo ao mesmo tempo, mas vagarinho nós vamos fuçando, pra os caras cobrar na cara dura, manda um abraço aqui pra Malé, Carapuava, Taô, tamo aí rapaziada, tamo na área, tamo junto. Malé é uma cidade bonita hein, Malé eu acho que tá bastante ucraniano né, se eu não estiver enganado, tem bastante descendente ucraniano em Malé. Tem amigos lá, tem amigos. Pich Baisk, Pich Baisk, sobrenome estraliano, 12 letras e nenhuma vogal, Pês, tudo com P, W, Y, é um nome lazareno pra lá, Pich Baisk. É um cara que serviu o exército, que eu vi que o sobrenome dele era Pich Baisk. Aí galera, aí é duro ó, viu a mulherada ali? Tá trabalhando fumo aí. Aqui não tem moleza não hein galera, enquanto você tá passeando aí, tomando água de coco aí ó, o povo tá carregando vocês nas costas aí, sustentar o Brasil não hein, na lavoura. O interior é assim mesmo viu galera, só não dá muito a bola pra esses feriados não. Nem dá né, quem trabalha com plantação, com gado, com coisa, o cara tem compromisso todo dia. Comendo faixa aqui, comendo faixa, quando dá dá né, quando não dá não dá. Ó ozinho aqui alto pra caramba. Descendo a serrinha aí, águas claras, nas Martins até Irati. Ano novo já tem milho verde por aí hein. A safrinha. E aí, quem que já passou por aqui, por essa estrada aí? Algum batateiro que já passou por aqui? Mas vai desgravando esse Brasilzão inteiro aí, por que canta aí? A embalada aqui vai nós subir. Esse aqui não fala, vai devagar que tá com excesso de velocidade. As curvinhas aqui que é fechada hein. Diminuindo, a curva tem que diminuir. Agarinho. Taquaria, Rio Azul. Um. 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 Então uma bordo aqui ó. Um. caminhonete aqui ó, agora que eu vi lá não é 900, é 27 00, uma bongozinha bongo, bongo bongozinho bauzinho próprio pra fazer entreguinha bongozinho é tranquilo só da eu na pista pareceu ali um constellation entrega de frios lá de nosso martins até a 277 60 quilômetros um pouco nós pegamos a 277 aí o movimento pega aí não sei se eu vou pegar chuva também, trânsito eu vou pegar com certeza o pessoal vem tudo do norte do Paraná pras praias, litoral é tão fervo quando eu vim já tava um movimento grande dá um NH aí sai pra lá rapaz a mulher até quase chorou ali arrepiou o cabelo da velha ali conseguia chacoalhar o bongozinho falou galera fica o registro aí pra vocês passando nessa região aí um grande abraço aí pessoal todo o pessoal que mora nessa nessa região aí reserva São João Triunfo Malé Carapuava Ponta Grossa Palmeira Irati e outros lugares aí que você não lembra no momento mas fica um grande abraço aí pra todos os companheiros aí que estão acompanhando a gente nas viagens aí fica um abraço aí pra todo mundo beleza galera estradinha aqui tá tranquila pista simples estreitinha mas um pouco de movimento tava pra tocar embora ô Neito você larga e manda você boca aberta Neito vai cuidar da tua vida seu jaguara o cabelo eu quero em vez de ficar em casa com a família vai fazer bico ô Neito você não sabe de nada tô brincando viu galera o Neito é meu amigo conheço ele pessoalmente gente boa só tô dando uma mijada né eu quero em vez de ficar em casa com a família vai fazer bico não é bico não Neito isso aqui é um favor o cara já me ajudou um monte de vezes eu tô em casa não tinha nada só tava eu em casa minha esposa tá trabalhando meu filho tá trabalhando tá todo mundo trabalhando hoje não tinha ninguém em casa não tinha nada fazer em casa aí vou dar uma mão aí pro companheiro aí né o cara sempre tá ajudando quando eu fiquei doente uma vez aí o cara ia direto lá no hospital me levar com o carro dele pra um lado com o outro então já precisei dele várias vezes aí sempre me ajudou aí então não dá pra negar né porque ele vinha com dois carros eu já expliquei ele ia ter que vir com um carro com a caminhonetezinha deixar as coisas ali e voltar pra Curitiba aí ele vinha com o carro dele aí ficava muito incômodo pra ele aí eu não tava fazendo nada ontem almoçou lá em casa e tal daí eu ofereci não quiser eu levo lá pra você ah mas pra ele caiu do céu foi foi uma maravilha já já nós estamos lá em Curitiba um abraço galera tudo de bom boa tarde